Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que aí com vocês também esteja tudo bem, na santa e gloriosa paz do Senhor. Isso aí é isso aqui. Oi gente! Então gente, vamos lá no supermercado. Hoje é dia de compras do mês, mas confesso gente que eu já estou com medo de sair de casa, sabe? Pelos meus últimos visitinhas ao supermercado, eu confesso que eu estou com medo. No último mês que a gente vai fazer compras, a gente foi lá no açaí, ficou bem mais em conta, né? Até mostrei para vocês que ficou bem mais em conta. Gente, mas a minha tia foi lá no açaí esses dias agora e veio me contando os preços que eu não tenho nem coragem de ir lá. O supermercado aqui perto de casa está mais em conta, então vamos lá, né? No supermercado aqui mais perto, que é o Barão, uma rede de supermercados aqui de Goiânia. Lá no açaí não vou topar aí, porque pelos preços que ela me contou lá, eu não animo lá não, vou esperar de lá abaixar primeiro. Então vamos lá ver como que está os preços? O óleo já subiu 50 centavos desde o último dia que eu vim comprar. Olha só quanto está o arroz. Igual, que é uma marca mais inferior e já está R$ 21,99. Olha só. Aqui está aquele que eu comprei aquele dia, Califórnia. Olha o preço, R$ 22,99. E ele estava por R$ 15,99, R$ 16,99, não sei, né? Olha o valor. O outro aqui, o cristal, que eu tenho hábito de levar R$ 24,00. Muito caro, meu pai do céu. E aí, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Olha o preço do leite, gente. Olha só. Absurdo. Aí tem esse aqui de promoção. E essa daqui é a oferta, tá? Assim, R$3,99 cada caixinha, cada litro de leite. E ainda é oferta. Gente, olha que gracinha aqui. Essa garrafa aqui de colocar água na geladeira. É de plástico. Mas tem um formato bonito, né? E tá R$10,90. Ainda bem, né? Que algumas coisas não subiu de preço, né? Graças a Deus, algumas coisas ainda mantém. Ainda bem, né? 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 Olha o preço, tá muito bom. Olha, R$7,00. Um quilo de pão de queijo. Gente, confesso que tô impressionada com o preço das coisas. Meu pai do céu. Assim, cerca de uma semana, as coisas subiu absurdamente, sabe? Eu assustei. Já chegamos em casa. Já posicionei todas as compras aqui na mesa. Porque o marido tá fazendo janta, gente. Olha que gracinha. A Ana tá lá na cozinha fazendo janta. Enquanto eu vou aqui mostrar as coisas pra vocês. Por isso eu já posicionei tudo aqui na mesa pra deixar lá as bancadas livres, né? Pra ele fazer a janta. Olha só que lindo. Cozinhando. Tá aqui a minha mãe auxiliando ele. Oi, tudo bem? Amor, qual que é o cardápio? É especialidade da casa. Arroz com linguiça e cenoura. Gente, esse prato é assinado por ele. Então, a gente comprou a linguiça lá no supermercado agora. E aí ele vai aqui preparar a jantinha pra gente. Enquanto eu mostro ali as coisas pra vocês. Eu vou depois higienizar e guardar. Então, ele já tá aqui fazendo a cenoura. Gente, dessa mesa aqui, ó. Cheinha de coisas. Então, vamos lá, né? E o que que a gente trouxe? Como de costume, aqui estão as três caixas de leite. Maravilhosas, né? Que não pode faltar. O preço tá salgado, mas a gente não para com o nosso leite, né? Aqui temos dois pães. Um integral e um pão de leite. Duas embalagens de toddy. Essa aqui é de 700 gramas. Aqui, ó. 700 gramas. Duas embalagens. Aqui tem três pacotinhos de suco. Daqueles que o Leonardo gosta de levar pro trabalho. Uma sardinha assim, tamanho gigante. Tamanho família, né? Com tomate. Que o amor pegou lá pra gente comer com arroz. Purinha. Ela sardinha com arroz. Gente, deixa aí nos comentários, tá? Se vocês já comeram sardinha com arroz. O arroz branquinho e a sardinha junto, assim, como uma mistura mesmo. Eu não conheci, o Leonardo me ensinou. Tem poucos dias e eu apaixonei. Gostei demais. Me conta aí se você já fez isso também. Aqui tem alguns pacotinhos variados de suco tang. Duas bolachinhas passatempo. Uma tortinha dessa aqui. Que o Isaac gosta bastante. Aquela vasilhinha, né? De pôr água que eu mostrei pra vocês lá no supermercado. Aqui tem um macarrão espaguete. Um macarrão cabelinho de anjo. Aqui um Padre Nosso. E um parafuso, né? Esses aqui, esses três aqui é o trio daqui de casa, né? Sempre tem. Dois cremes de leite. Uma margarina quali. Aqui tem um pacote, um embalagem de paçoquinha de 750 gramas. Esse aqui foi pro Leonardo. Leonardo é a Sarah Jordana ama. Doce de mamão ralado. Aqui. O Leonardo também pegou. Esse aqui, ó. O paçoquinha. O Leonardo mais a Sarah Jordana, a gente ama. Do lado de cá, tem o ouro, né, gente? Que o arroz está, assim, a preço de ouro, né? Tem uma, duas, três embalagens de cinco quilos de arroz. Uma embalagem de cinco quilos de açúcar. Uma embalagenzinha de tapioca. Aqui um filtro pra café, né? De cá. Um, dois, três pacotes de um quilo de feijão. Um pacotinho de 200 gramas de leite em pó. Um, dois, três, quatro óleos. Aqui, miojo. São cinco pacotinhos. Um quilo de farinha de trigo. Aqui, milharina. Um pacotinho. Um pacotinho de milho de pipoca. Que também não pode faltar, né? De jeito nenhum. Aqui, duas latinhas de milho. Duas latinhas de extrato de tomate. Aqui, uma embalagem de maionese. Aqui, M&M's, né? Aqueles chocolatezinhos. Aquelas bolinhas de chocolate. Compramos dois. Mas o Isaac abriu um lá no supermercado pra comer, gente. Não sei o que que ele aprontou. Na hora de abrir, derramou mais a metade lá no chão do supermercado. Um molho de alho pro Isaac. Porque a gente come o molho de pimenta. E ele fica querendo também. Como ele não pode, aí ele fica satisfeito de ter o molho de alho dele. Ele tava cobrando que o molho de alho dele acabou. Aí ele pegou lá hoje. Esse aqui com ervas. Deve ser bom. Depois eu conto pra vocês se é bom ou não. Aí pegamos também. Na hortifruti lá. A gente pegou pouquinha coisa hoje. Porque na feira. Aquele dia que eu fui comprar as coisas pra fazer a chica doida. A gente comprou quase tudo. Então hoje eu trouxe mesmo só o que tava faltando. Que foi o milho, né? Que eu sempre gosto de comprar se ele tiver com aparência boa. Cebola, que eu esqueci de comprar na feira. E uma metade aqui de cabotear. Peguei também um pão francês. E uma salsicha. Eu quero fazer cachorro quente com pão francês. Minha cunhada disse que é maravilhoso. Então vamos lá tentar pra ver se é bom mesmo. Eu não gosto muito daquele pão do cachorro quente, sabe? Então eu imagino que vai ficar bom mesmo. Porque o pão francês é gostoso, né? Pegamos aqui também dois pacotinhos de pão de queijo. Gente, eu falei lá no supermercado que era um quilo. Mas não é, ó. É 800 gramas. Por isso tava tão mais em conta, né? E também um pacotinho aqui de biscoito, né? Aquele biscoito que eu gosto de comprar. Ah, esse aqui foi minha mãe que comprou. Esse aqui não tá no valor da compra não. Esse aqui foi a que pegou. Esse aqui também um pacotão de dois quilos de batata, né? Palito pra fazer. Porque as crianças amam. As quatro crianças daqui de casa, né? Eu, o amor e as crianças. Uma linguiça também. Dessas calabresa fininha. E aqui, um alho. Não sei por que, gente, que eu coloquei o alho lá em cima do papel higiênico. Vocês sabem? Não sei. Mas vamos deixar ele aqui, né? Ele fica mais bonitinho aqui junto com essas coisas aqui. O alho também tá caro que só, né? Vamos virar agora de cá. Que é aqui os produtos de limpeza e higiene pessoal. Papel higiênico. Eu comprei um pacote esses dias, mas comprei outro, né? Pra já ir de precaução. Tem dois giletes aqui. Prestou barba. Um pacotinho de tira-manchas. Da IP. Hoje eu trouxe só um quilo de sabão. Um quilo não, 800, né? 800 gramas. Uma caixinha de sabão. Porque daquele que a gente comprou lá no açaí, ainda tem muito. Aí eu fiquei com medo de não dar pra finalizar o mês, né? Finalizar o mês. Aí trouxe só mais uma caixinha. Aqui também veio um, dois, três. Detergente. Esse amaciante aqui, a minha irmã usa dele e diz que é muito bom. Como as coisas estão muito caras, esse aqui estava seis e pouquinho, gente. Esse aqui, fofo. E eu senti o cheirinho dele lá nas roupas da minha irmã e gostei. Então eu trouxe pra testar aqui em casa nas nossas roupas. Um desodorante pro marido, né? Pro Leonardo. Um desodorante pra Sarah Jordana. Ela ama esse roxinho aqui. Então ela já foi lá e já pegou esse dela. Aqui, um creme de pentear. Que eu gosto muito desse aqui. O meu tá acabando, acabando, acabando. Hoje foi quase que o restinho. Esse kitzinho aqui de três ampolas. Da Pantene. Que é muito bom pro meu cabelo. Gostei muito. Aí acabou, já comprei outro. Esse aqui. Esse chote aqui. Chote, não sei como que fala. A Sarah Jordana pegou pra ela. De hidratação pro cabelinho dela. Aqui tem três pedras sanitárias. Que o Leonardo comprou pra levar lá pro trabalho. Pra usar no banheiro lá do trabalho. Uma fragrância marine. A outra floral. E essa aqui de bambu. Nossa, eu nem sabia que tinha essas fragrâncias de bambu pro banheiro. Bambu tem um cheirinho tão bom, né? Esse aqui aqui pra casa, né? Gel adesivo. Eu gosto bastante de usar. Eu acho que ele rende muito. O cheiro dura bastante. Então, eu gosto muito de usar isso aqui. Esses de gel. Aqui, uma pasta de dente. Porque eu tive que comprar no meio do mês. Eu tive que comprar mais duas. Então, eu peguei só mais uma, né? Pra repor. E dois sabonetes Protex. Também a linguiça que o Leonardo tá fazendo já pra gente jantar. Compramos também dois pacotinhos de batatinha pras crianças. E um de mini torradinhas que a gente veio comendo no caminho. Gente, aqui está a quilométrica, né? São umas letrinhas muito pequenininhas. A gente tem uma certa dificuldade aí pra ler, né? Mas eu vou passar aqui pra vocês verem, ó. Gente, a hora que ficar pronta a janta do Leonardo, eu mostro pra vocês, tá? Olha. E chegamos aqui no valor assustador. De R$688,25. Eu confesso que eu gostei do preço. Pelo valor do arroz, do óleo, do leite. Eu achei que ia ficar muito caro. Mas, gente, Deus pôs a mão lá na hora no caixa, viu? Porque ficou menos de R$700. E é muito difícil ficar esse valor, né? Por conta de tantas coisas subiram. Mas, então, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, deu certo aqui. Menos de R$700. Nossa, que bênção. A dispensa tá cheia aí por mais um mês. Agora vamos lá, né? Limpar, lavar, tudo que dá pra lavar. Limpar tudo que dá pra limpar. Limpar e guardar, né? Então, gente, vou deixar linkado aí, tá? Como que eu faço pra higienizar todas as compras, tá bom? Não vou mostrar fazendo tudo isso porque já tem vídeo no canal mostrando como que eu faço. Vou deixar linkado aí caso você tenha interesse em ver, tá bom? Gente, olha só que lindo do arroz do Leonardo, linguiça, cenoura, arroz, deu até rapinha, gente. Olha que lindo. Enquanto eu guardava as coisas ali, mas minha mãe, ele foi e fez. Olha que delícia, gente. Que lindo. Essa é a especialidade do Leonardo. Arroz, linguiça e cenoura. Então, gente, já jantamos papazinho do amor. Tava muito bom, né, amor? Ficou bom, né? Hum, pensa, a gente comeu quase tudo que ele fez e ele fez muita coisa, né, amor? É, dá pra uma tropa grande comer. Mas quase comeu tudo. Quase que comemos tudo, mas tava muito bom, muito bom. Então, gente, a especialidade do Leonardo. Arroz, linguiça e cenoura. É, comida misturada, né? Fazendo a panela só. Usar uma panela só, uma colher só pra mexer. É, não é bom não lavar, né? Só um bocadinho. Isso, só um pouquinho de coisas. Tem essa vantagem, né? E, gente, é muito gostoso. As crianças, até tava dizendo, deixar o papai cozinhar muitas vezes, todo dia. Mas a Sarah Jordana falou assim que ele iria nos engordar. Com certeza. Perde o encanto. Ah, tem que ser só de vez em quando? É, de vez em quando. Todo dia aí fica, não ganha tantos elogios. Pois é, porque se ele fazer comida todo dia, ele vai engordar a gente. O engordador é boa demais. Obrigada. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. As compras, a janta do Leonardo. Agora vamos dormir que tá todo mundo com cara de sono, tá vendo? Todo mundo com cara de sono. O Isaac até já foi pra cama. Então, vamos lá agora dormir, descansar. Amanhã é um novo dia. Gente, muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. E eu perdi. Uai, você não tava dormindo? Apareceu. Você e o Rex? A minha mãe também apareceu. A Margarida. Oi, eu não. Agora é tchau. Ai, então tchau. 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 Até o próximo vídeo. Dá um like. Isso. Se inscreve no canal. Aham. Aperta no sininho. E nunca perca os nossos vídeos. Isso. Então, tchau pela terceira vez. Tchau pela quarta vez. Tchau.